seja nas primeiras refeições do dia ou então no lanche da tarde, sem falar também na quantidade de nutrientes. Vamos chamar então de novo a repórter Juliana Santos, que vai trazer os benefícios dessa fruta. Oi Rodrigo, agora aqui no Unicumpra, nós estamos aqui com a Bele Queiroz, que é a nutricionista aqui do Unicumpra, para falar sobre banana, uma fruta que a gente costuma consumir muito durante o dia, e a gente vai saber agora os benefícios dessa fruta. Bele, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Banana é uma fruta muito comum, a gente come aí durante toda semana, todo dia, a gente está comendo aquela bananinha, é importante, faz os benefícios de comer banana. Bom dia, bom dia para quem está acompanhando a experiência da Rádio Cidade. Exatamente, como você mesmo falou, todos os dias está presente na mesa do brasileiro a banana, que é uma fruta riquíssima em sabor, riquíssima em nutrientes, e é uma fruta muito versátil, que está presente na safra durante o ano todo. Então, ninguém vai ter dificuldade de comprar banana, seja na feira, seja no mercado, todos os dias você consegue encontrar ela. E quais são os benefícios? Porque a gente gosta tanto, além do sabor, quais são os benefícios nutricionais? A banana em si, ela é riquíssima em carboidrato. Então, de antemão, é uma fruta que fornece muita energia, por isso, muitos atletas costumam consumir a banana para praticar atividade física, porque ela fornece uma grande quantidade de carboidrato, que torna também uma precaução para quem é diabético. Quem é diabético tem que fazer um consumo moderado dessa fruta, desde que esteja com as taxas reguladas. Ela também é riquíssima em vitaminas e minerais. Vitamina B, vitaminas do complexo B, inclusive, que é difícil de encontrar nos alimentos, ela é rica. E que vitamina A e vitamina C. Por ser rica nessas principais vitaminas, a vitamina A ajuda principalmente na saúde da beleza e dos olhos. Então, para quem não tem uma quantidade regular de banana, vai estar ali favorecendo a saúde dos olhos, e melhorando o aspecto da pele, do cabelo, da sua saúde, da sua beleza. Como também rica em alguns minerais, como o potáculo. Então, para quem é hipertenso, fazer um consumo de banana, vai estar equilibrando a quantidade de esclóide, o que é absorvido no organismo, e vai estar melhorando a taxa da pressão arterial, prevenindo também algumas doenças dos rins. A Bele, e tem os tipos de banana, né? A gente tem aqui, já vendo aqui, para quem está na experiência de radicidade, está vendo algumas palmas de banana. Eu queria que você explicasse para a gente, né? Qual é a diferença entre um tipo e o outro? É, qual é o tipo, né? Por que os tipos de banana, e se realmente há essa diferença? Isso, em questão nutricional, a gente não encontra uma diferença muito grande. São pequenos números, então, não são tão considerados e diferentes de um para o outro. É realmente só o tipo. Então, tem algumas, por exemplo, a banana da terra, ou banana comprida, como é conhecida. Então, a gente vai utilizar para receitas salgadas, para receitas doces, para a gente comer ela cozida. E uma dica importante é a gente ter cuidado no preparo. Então, a banana é rica em benefícios, rica em nutrientes, porém, eu tenho que ter cuidado como é que eu vou consumir. Então, muitas pessoas gostam de consumir a banana com sorvete, ou com açougue, coloca o leite condensado. Então, são opções que não são tão saudáveis. O importante é a gente consumir ela de forma natural, ou em preparações cozidas, ou em algumas receitas que sejam mais saudáveis. Lembrando também que a gente pode consumir a banana com um tudo. Então, eu posso consumir desde a casca até o seu, a sua composição, né? O seu fruta, a semente. Então, a casca, eu posso higienizar ela e posso fazer ela frita, empanada, ao forno. E existem algumas receitas de doce, com a casca da banana também, que a gente pode estar utilizando. Então, ela pode ser utilizada com completa. E tem uma opção aqui, que é a farinha de banana verde, né? Breno vai mostrar também para vocês. O que a gente pode fazer, Abelie, quando a gente encontra, né, embaladinha dessa forma, a farinha da banana? O que a gente consegue fazer e como a gente pode consumir dessa flor? Exatamente. Isso é uma forma mais prática. Muitas pessoas podem utilizar, inclusive, a casca da banana para fazer a farinha da banana. Então, pega a casca, higieniza ela, coloca o forno e tritura. Ou pode comprar no mercado, ela é pronta. E que a gente pode estar utilizando na nossa comida, pode fazer sucos, vitaminas, que ela vai estar ajudando a diminuir as taxas. Que taxas são essas? Taxa de colesterol, glipose, triglicerídeo. E vai estar fornecendo saciedade para a gente. Então, é um ótimo aliado para estar trazendo saciedade para quem está querendo naquele processo de emagrecimento. Então, eu posso colocar ali, consumir até três colheres de coco por dia. E vou estar trazendo fibra, mais saciedade para o meu dia. Perfeito, Abel, muito obrigada pelas informações. Nós conversamos aqui com a Abel Queiroz, nutricionista aqui do Unicumpra. Falou para a gente sobre os benefícios da banana. E, como a gente está no Unicumpra, a gente precisa aproveitar para saber as ofertas. Hoje é com o João Pedro, que está comigo. O João Pedro é encarregado de loja. Está aqui para informar para a gente o que é que tem de promoção hoje no Unicumpra. O João, diz aí para a gente. Bom dia, bom dia a todos. Estou trazendo algumas ofertas no final de semana. Também temos batata lavada de R$ 7,99 por R$ 5,99. Tomate de R$ 7,99 por R$ 6,69. E macaxeira de R$ 7,00, de R$ 4,79 por R$ 3,69. Também laranja-peira de R$ 3,39 por R$ 2,79. Muitas ofertas, né, João? Sim, final de semana, cheio de ofertas. Perfeito. É isso aí, minha gente. Então, como o João disse aqui para a gente, as ofertas são muitas vezes por fim de semana, viu? Então, se você está ouvindo, está aí acompanhando a programação da Rádio Cidade. Está convidado e empimado a vir aqui no Unicumpra para aproveitar as ofertas deste fim de semana. Unicumpra fica aqui, super localizado aqui no Maurício de Nassau, na Avenida Gaminô Magalhães. Bem ali na esquina, no início da Gaminô, é muito fácil de encontrar, tem como vir e aproveitar, né? Porque a gente aproveita, né? Cuida da alimentação aí, cuida da saúde, ainda economista no bolso, que é muito importante, Rodrigo. Eu volto contigo. Muito bem, Juliana. Obrigado pelas dicas. Está aí, né? Um sabadeiro.